Parte 4ª Das Esperanças e Consolações Capítulo 1 Das Penas e Gozos Terrestres Felicidade e Infelicidade Relativas Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser tão feliz quanto possível na Terra. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se preservará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que para um é supérfluo, não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça. Quando compreender diz a verdade, não há dúvida de que aquele que tinha cinquenta mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter dez mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, sequer progredir. Sempre, porém, lhe é dado buscar consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabês porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Beber de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é. De fato e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes? Se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Pessoas há que, carentes de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela lhe será o paraíso terrestre. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. A sua frente como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno?